Ouvido está próxima vez. Alô. É com o vínculo. Sej PCR e a segunda. Oi. Oi. E aí, os homens da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarsW, e bem galera, hoje estamos trazendo mais um vídeo E estamos trazendo mais um jogo aqui no canal, chamado Eternity Eu já gravei esse vídeo aqui em uma live que eu fiz aí no canal recentemente Não foi bem recentemente, mas eu fiz pra especial de Natal do ano passado Então, esse aqui é um joguinho, esse servidor na verdade É um servidor de roleplay, mano E eu não tô lembrado qual o nome do servidor aqui, ó Knife Pirata RP Eu não sei se ele é brasileiro Mas tem muito nego aqui, cara Tem uns carinha aqui no spawn, muito engraçado, conversando E, cara, eu decidi fazer uma série agora mesmo disso aqui Ah, sei lá, vamo andando E aí, man, gumbapão E tem muita gente E aí, man Barra kit Barra kit inicial Desculpa, 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 foi mal, sorry Puxa lá, puxa lá, eu quero fazer parte da Orbe também Hum, tá, vamo lá, fala Eu já tô, eu tô fora da safe zone, mano Então Esse carinha aqui é BR Mano, ele quer me matar, esse carinha aqui Esse carinha aqui quer me matar, eu tô vendo isso Ó, se eu sair daqui, ó Já tá em safe zone, e tá fora da safe zone, entendeu? Aqui, ó, tá escrito só Saindo da safe zone Olha Nossa, filho, dá pra ter quem erra, mano Eu não sei se aqui, ó Aqui eu também tô fora da safe zone Puta que parou É árvore, pode subir? Obrigado Eu que Tipo, gente, eu não sei muito sobre um turnage, tá ligado? Então Pode ter coisas que eu vou errar Eu vou começar aqui a jogar o Um turnage com vocês, tá ligado? Pra, sei lá, mano Pra aprender enquanto eu gravo Porque, cara Faz muito tempo que eu não jogo um turnage Eu tô muito Enferrujado no game Nem sei se eu deveria tá pegando árvores Nem tô pegando os bagulhinho que tá dropando no chão Esqueci dessa porra Mas eu não sei se essa porra aqui vai Tem que pegar os materiais, cara Que caem no chão Aqui, ó Eu não sei pra que que vai servir isso agora Mas eu vou pegar, mano Mano, esse servidorzinho aqui Foi o mais cheio que encontrei Por isso eu tô entrando nele Por isso eu tô gravando, cara Um servidor Um servidor, um servidor aparentemente bem da hora Poliplay Poliplay É melhor parar de correr pra não gastar estamina Porque Vai que aparece um cara que irá me matar O cara tá conversando ali Tá trancado Será que é a base de alguém, cara? O cara falou pra Pra minerar ferro, mano Quando eu não tava gravando Ele falou pro carinha ali do lado Então Provavelmente devem ser amibus Ó O carinha que tava querendo me matar tá ali, ó A única coisa ruim É que Ele pode estar sem drama, velho Então Eu posso estar meio que medindo vantagem aqui Entendeu? Eu não sei Espero que ele não queira encrenca Ele aparentemente já Tá bem farmado aqui Opa Quebra Quebra Será que não quebra não, cara? Acho que isso aqui não quebra não, mano Aparentemente não Deixa eu Pegar isso aqui Pra não ficar pelado, né, velho Porra, tem embandagem Água Tudo, mano Deixa eu até equipar essas porra Opa Ih, eu já tô com isso Já tô com até mochila Puta que pena Vem, mano Pra eu poder Farmar aqui Que esse cara vai ser bem complicado, hein, mano Ah, aqui, ó Quando faz o sinalzinho Que dá pra quebrar Tô ouvindo os sons aqui No caso, mano Tô sozinho, porra Como assim? Pegar ferro, né Só droga o ferro Tem que tomar muito cuidado Com isso, cara Aparentemente Nesse cerdo aqui Tem muito BR, cara Mais do que gringo Sai, ferro Porra Mais um Boa Eu nem sabia que era mais um Beleza Tem esse aqui Que tá mistura de pedra Com minério Bem, voltamos aqui Como vocês estão vendo Eu fiz amizade com esse carinha aqui, né Eu perguntei Como eu fazia pra ele Pra poder Ter base E ele simplesmente Me falou que eu tinha que minerar Vender os ferros Fazer uma porta E botar numa dessas casas Que estão aí Tá vendo? As casas que já tem coisas do lado Tal É porque já estão Praticamente compradas, né Então Eu preciso Usar todo Todo ferro que eu minero lá Pra poder Comerciar com esse cara E comercializar com esse cara E vender todos os ferros Que vende por 40 Como vocês estão vendo Eu já tenho 175 Não, mil setecentos e cinco de GFA De GXP E... É o seguinte... Eita porra E é o seguinte, mano Eu vou fazer... Eu vou... E olha, tem esse grupo aqui Porque eu queria me convidar pro grupo dele, cara Só não sei onde tá O... Pessoal Você vende a mesma coisa que o NPC E do NPC ainda é mais barato Tem um cara aqui que... Tem que falar com o Shai É o que? Tu compra lá Com o que eu comprei aqui Sei lá O que? Crepe Só consegue nove já Deu o Scrap Que eu comprei A voz do cara tá um pouco lagada Me arruma a espada dele Me dá a espada dele Me arruma a espada Espada, espada Eu te ajudo Eu te ajudo a matar Se eles vim eu te ajudo Se eles vim eu te ajudo Vai, vai Se eles vim eu te ajudo Vou ficar nós dois juntos É, então cara Eu não sei se posso matar o cara aqui Os cara aqui, velho Isso é louco Aquele cara ali me convidou pra um grupo Não vem Não vem Você vai morrer Não vem Mas eu sou amigo dele, pô Eu sou amigo dele Ah, eu vou ser amigo dele? É, mano Fala aí, mano Daqui a pouco os cara vem, hein Fica de olho aí É, você pode me mandar o grupo de novo Porque não apareceu aqui Manda pra mim também Manda pra mim também Mas vocês tem certeza Que pode matar os cara aqui? Não, certeza Não tem não Mas mata Não, velho Você pode ser banido, mano Os cara aqui é doido Não, mano Tem nada falando Que não pode matar aqui Ainda É Tá fora da safe zone também, né O cara vai banir Você dá um horn Tem que dar um horn Cuidado pra grupo Chama pra grupo aí, chama pra grupo aí Olha a cara dele, mano Ai, cara Vai ser o grupo dos piratas Tem que comprar roupa pra esse cara aqui, mano Ele dá sem roupa Eu tô pelado? Mano, você tá com roupa de kit Ah, sim, sim Aí você não demonstra moral nenhuma Ah, entendi Mas vocês são de que Estão de que lado, na verdade? Pirata, fi Nós é do lado Do lado contra geral Entendi Muito bom Iniciou o servidor Eu vou esperar que os caras voltarem com o servidor E quando os caras voltarem com o servidor Eu volto Mano, essa série Eu acho que tem tudo pra dar certo, né, velho Tipo assim Construir Fazer tudo, tá ligado? Bagulho de pirata É muito da hora, velho Então eu vou Continuar nesse servidor aqui Pra poder Fazer uma série Então Quando voltar o servidor Eu volto também Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Senhor não se mova Oi Senhor Onde encontrou esse Aqui no chão O chapéu se compra Por favor Drope o peitoral O peitoral é do HBC Ele não está com o peitoral É mochila Ah é mochila? Perdão então Ou é o peitoral? É o peitoral? É o peitoral sim Muito obrigado senhor De nada Posso fazer uma pergunta senhor? Você é francês? Não Ok senhor Eu não sei se vocês perceberam Mas eu estou com roupa toda esfarrapada Bem então vou indo Ok senhor bom dia Vem cá Vem cá Vem cá Que o Rodolfo te chamou Vem pra cá Que o Rodolfo te chamou Tá roxo São bem Compa Um terceiro Ok Caralho mano Os caras aqui É bar pesado Ali o cara que eu quero Falar Quero conversar Caralho mano que susto porra Os caras chegam assim com a arma e tudo mano Cê é louco? Hum Deixa eu dar uma olhada aqui Ah Ai mano é muito da hora a sua porra aqui Nunca joguei um realyplay na minha vida Bem Aparentemente Vou ter que criar um personagem aqui Né cara E eu não sei Que tipo de personagem Poderia criar Os NPC sumiram ali E eu estou procurando Cyrex Cadê? Cyrex Opa Ok Ele vai mandar o grupo agora Grupo aqui Aí tá na mão Tá na mão Sai daí porra Sai Aqui ó Pronto Agora eu posso saber onde eles estão Ah ali eles estão bem ali Eu vou Fazer bastante vantagem mano Aqui Cês mataram os ingleses Opa Cês mataram os ingleses e pegaram a mochila peitoral deles Não porque Porque eu achei o peitoral lá caído em cima do bagulho lá e peguei Nem usa nem usa nem usa nem usa o peitoral senão os caras vão ficar disparando na toa igual idiota Ele joga essa merda fora e depois os outros pegam e eles ficam igual idiota parando Ah entendi É eu não tô com ele o cara já pegaram Melhor não usar melhor nem usar o... Botaram arma na minha cara e... Tomaram? É É... Onde é que cês... Como é que cês compraram esses arcos aí? Falei? Joga tudo fora pega só o chapéu e vende Joga tudo fora pega só o chapéu e vende Joga tudo fora pega só o chapéu e vende Eee Vende lá o chapéu Vende lá o chapéu Ele roubou teu chapéu Viado mano Tem como vender mais alguma coisa ali no chapéu? Não não só chapéu Pô mal gente é que eu tô acostumado a usar o... Caralho quanto item mano Mandagem aí tem, mandagem aí arrumam mandagem Ah eu tenho aqui ó Pô eu tô acostumado a apertar outro botão É o G que abre o inventário mano Eu tô apertando o I toda hora Aí o I Ele abre o... Mapa? Informação? Não sei Não é a M ou informação Vamo agora ou... Eee Onde é que eu posso arranjar dinheiro de um jeito mais fácil além... De minerar? Tem que quebrar metal lá Quebrar metal e... Ou vender a roupa dos outros quando matar Vamo lá vamo lá Ah beleza então A gente vê se a gente consegue matar um deles Pô mano são duas com arma velho Será? Aquelas armas deles demoram... Um trilhão de anos pra carregar Humm tem gente tem gente Viva lá baguete Que isso? Caralho Caralho Cês tão invadindo o restaurante do meu amigo... Isso aqui é o assar Isso aqui é o assar Não pode matar nem pão não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pode matar nem pão Bando um dobra pra ele você também Eita porra Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ai Cuidado a puta Vem cá Vem cá Eita porra Fudeu Matei um Matei um Pega o bagulho Pega o bagulho Não deixa ninguém pegar Caralho fudeu Não segue perto do loot Não segue perto do loot Ai caralho Mano pior que eu não sei nem o que fazer aqui mano Um inimigo batido Eu só estou olhando Eu só estou olhando Não ataque ninguém Afaste senhor Afaste-se Último comando Drop tudo que você pegou Eu vou te matar porque eu sou britânico Ai caralho Mata não Ah Max kill Ah tem luz aqui Ah não 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 deixa eu dar barra a Max kill Barra Oh Fletch Senhor Próxima vez o final será de aviso senhor 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 Rudolph Mano Cara eu estou aqui velho Eu vou tentar Capitão Capitão Me leve até lá senhor Por gentileza Capitão Permissão pra Permissão pra Navegar de canoa Tem alguma coisa aqui Informa Então a gente vai lá pra Sai do restaurante do meu amigo Capitão Capitão Vai embora Permissão pra navegar de canoa Vai embora Vai embora Vai embora Afaste-se do item senhor Não dá pra matar esse cara aqui Senhor Largue o machado Ah mano Porra Como é que a gente vai matar ele Ih a gente tá pegando comida Tipo a gente pode matar ele porra Mas Ai Fica com sede É agora 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 mano É agora mano Indivíduo de branco Ai ai O cara me deu um tiro velho Pera ai Deixa eu ver aqui Chegou perto e morreu Chegou perto e morreu Pô não tô conseguindo dar dano nesse filho da puta velho Corre pro navio Corre pro navio logo vai Vamos pro navio Rudolf toma Rudolf Toma Rudolf Toma Rudolf Calma 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 Eu tenho que arranjar um jeito de bater nele É certo no navio vai Aqui ó Tá aqui ó Ai morri puta merda É certo no navio Tá beleza O barra kit inicial Eu posso dar qualquer hora Mano as porra não morrem não velho Meu Deus do céu Eu dei 5 flechadas no maluco Ele não morreu Pô cara Pra ser sincero Eu tentei dar porrada nos caras Mas não consegui acertar nenhuma Meu machado ainda tá lá Tá todo mundo de gode nessa porra Tá um pouco lagado senhor meu Deus Eu voltei ali 3 vezes Ok deixa eu ver aqui os itens Eita que só Ó Aqui Onde que eu tiro a roupa do meu personagem velho Opa botão errado de novo Ah já vim com essa roupa pra rapaz Ó Opa de boa Ah então tá em conf... Bora Ah tá entendi entendi Eu Tanto reiniciar Ah entendi Desculpa desculpa Gente Consegui recuperar meu machado Vem O papá O gaga E aí beleza? Vem 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 cara Gente Olha Eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui Porque Já deu um tempo legal Acho que já deu uns 20 minutos Então eu vou terminar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Inscreva-se no canal Muito obrigado pelo seu like Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E até a nossa próxima Tchau Tchau